Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio. E essa decisão coloca um ponto final, gente, no uso de uma justificativa para um crime brutal e que tira da vítima um direito fundamental, que é o direito à vida. E é sobre isso que a gente vai falar no Meia Explica de hoje, que também vai contar com a participação especial da doutora Sara Gama, que é promotora de justiça e coordenadora da Comissão Permanente de Violência Doméstica do Ministério Público Brasileiro. Esse conteúdo tá muito interessante, importante, e é por isso que eu peço que você fique comigo até o final. Bom, pra começar, o feminicídio é o assassinato de uma mulher em função de gênero, ou seja, a morte de uma mulher pelo simples fato de ser mulher. E é também o último estágio do ciclo de violência doméstica. E quando a gente tá falando de violência doméstica, a gente tá falando de cinco tipos diferentes de violência. violência não é só a física, não, que deixa marcas visíveis no corpo. Segundo a Lei Maria da Penha, uma das maiores conquistas da luta feminina no Brasil, a violência patrimonial, a violência sexual, psicológica, moral, também são tipos de violência doméstica. E quando esse ciclo chega no seu ápice, no seu limite, em geral ele tem como fim o feminicídio. Só pra você ter uma ideia, entre março e abril de 2020, o número de feminicídios no Brasil cresceu 22% em comparação com o ano anterior, então 2019. Passou de 117 casos pra 143 mulheres mortas, segundo um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E isso só revela uma parte do problema, porque a violência doméstica aí no seu limite, como eu disse, feminicídio, são crimes silenciosos que acontecem no ambiente familiar, entre quatro paredes, e por isso ainda pouco notificados. E é nesse contexto difícil que voltou então a discussão sobre o uso da tese da legítima defesa da honra, uma argumentação antiga que carrega um histórico machista e sexista do nosso país, e que tenta jogar na vítima a culpa pela sua morte. Mas quem vai explicar isso melhor pra gente é a doutora Sara Gama, que é promotora de justiça e coordenadora da Comissão Permanente de Violência Doméstica do Ministério Público Brasileiro. Olha só. Essa tese, ela tem sido suscitada, né, foi bastante utilizada mais ou menos no final da década de 70, início da década de 80, para justificar o assassinato de mulheres por parte dos seus companheiros ou ex-companheiros, em razão de alguma conduta, né, que de alguma maneira trouxesse pra esse homem alguma vergonha, algum tipo de dessabor em relação à sua própria honra. Isso foi, naquele momento, era bastante usado e tinha resultados positivos no sentido de absorver vários réus, porque se impunha pra mulher um comportamento como se a honra do homem dependesse desse comportamento da mulher. Trazer essa temática pra dentro do judiciário, pra dentro dos julgamentos do tribunal de júri é um retrocesso imenso. Eu vejo como a gente, voltando aí, 30, 40 anos atrás, né, quando havia ainda essa ideia de posse, quando a gente tinha ainda uma mulher que dependia do marido pra trabalhar, quando a gente tinha ainda uma mulher que não tinha direito a usar um cartão de crédito que não fosse com autorização do marido, essa era a realidade anterior. Em 1976, a morte da socialite Angela Diniz, assassinada com quatro tiros pelo marido, Raul Fernando do Amaral Street, o Doca Street, causou uma baita repercussão aqui no Brasil. Ela foi morta na casa da família, na Praia dos Ossos, em Búzios, no Rio de Janeiro, e o Doca Street, autor do crime, foi absolvido no primeiro julgamento, a partir do uso da tese da legítima defesa da honra. Durante a argumentação da defesa, a Angela foi descrita como uma mulher fatal e que levava os homens a agir contra a sua própria natureza. Isso, gente, pra tentar convencer o júri de que Doca Street não tinha culpa por aquele homicídio que ele tinha cometido. E aqui é importante explicar que em casos de crimes contra a vida, quem faz o julgamento sobre a culpabilidade do acusado ou não é o júri popular. Um grupo de cidadãos, de pessoas comuns, que é convocado pra ouvir e analisar todas as partes ali no tribunal, então dar um veredito final, considerando o acusado culpado ou não. O júri é uma instituição que é garantida constitucionalmente. E a defesa, ela tem também, está dentro da Constituição, o sistema da ampla defesa. No júri, quem vai julgar não é o juiz, não é através dos agentes, o promotor e o defensor. Nós estamos lá para conduzir aquele fato, mas quem dá a sentença, quem diz se é condenado ou se vai ser absolvido, são as pessoas do lugar, são os populares que são, de alguma forma, eles são trazidos até o tribunal de justiça, até o tribunal do júri para fazer esse papel de julgador. Então, há na nossa Constituição a soberania do júri. O veredito que é dito no júri, ele é soberano. Por quê? Porque ele traduz a vontade daquela sociedade, daquela comunidade que foi chamada para dizer fulano é culpado ou fulana, são homens e mulheres, mas especificamente a gente acaba falando, tendendo a falar no gênero masculino, porque nós sabemos que a grande maioria dos feminicidas são os homens. Então, acaba, assim, quando o júri vai lá e dá o veredito, esse veredito tem que ser observado, porque tanto está ali o princípio da ampla defesa, que o advogado argumenta o que ele quiser, e como está também a soberania do júri. Mas quando a gente vai pensar, Lissandra, quando a gente, isso inclusive tem sido uma discussão que tem sido levantada, quando as pessoas, principalmente as pessoas que lidam com as leis de uma forma muito purista, muito técnica, e eles falam, mas olha, o Supremo, por exemplo, agora houve uma liminar, que eu sei que já foi confirmada, a liminar foi do ministro Tófoli, dizendo que dá inconstitucionalidade desse argumento. E quando a gente vai sobrepesar o que é o argumento de que o tribunal do júri é soberano, ao lado também do argumento que está na Constituição, que fala dos direitos fundamentais e fala da dignidade da pessoa humana, fala da igualdade entre homens e mulheres, a gente vê que há um certo desequilíbrio. Se a decisão do júri é soberana e ela está respaldada dentro da Constituição, a dignidade da pessoa humana e os direitos iguais também. E, aliás, eu faço esse desafio até porque eu tenho uma experiência, eu sou promotora de justiça há 28 anos, e eu não me recordo de já ter visto alguma mulher ser absorvida pelo assassinato de um homem com esse argumento. Nunca vi. Então, é um argumento que a gente pode dizer claramente que é um argumento sexista, é uma violência de gênero que é sofrida também dentro do tribunal do júri, quando há uma absolvição baseada numa tese que o ministro Topoli chamou de esdrúxula, e eu aceito essa tese dele, porque, sinceramente, é esdrúxulo pensar na possibilidade de se absorver um feminicida com esse argumento aí. E falando ainda sobre o caso da Ângela Diniz, à época, o movimento feminista brasileiro estava ganhando cada vez mais força e ele pressionou sobre o resultado que absolveu o Doc Street, em defesa da vida de uma mulher que foi morta com quatro tiros no rosto por querer romper um relacionamento. E essa pressão surtiu efeito, porque em 1981, um novo julgamento condenou o Doc Street a 15 anos de prisão por homicídio. Ele cumpriu com a sua pena e, no final do ano passado, no mês de dezembro de 2020, o Doc Street faleceu aos 86 anos. Foi no contexto desse caso também que surgiu o slogan, quem ama não mata, muito utilizado até os dias de hoje. E apesar do cenário brasileiro ter mudado muito desde a década de 70 e 80 do século XX, até hoje, com conquistas importantes para as mulheres, ainda existe um desafio grande em entender qual é a real dimensão do problema que a gente está enfrentando quando a gente está falando de violência doméstica e feminicídio. Existe uma subnotificação. Nós temos que compreender que a grande maioria das vítimas elas levam um tempo para assimilar a ideia de que são vítimas. Então, às vezes, a gente tem conhecimento que a nossa vizinha, a nossa parente, que ela é vítima de violência, mas isso não chega ao sistema de justiça. E dentro do sistema de justiça, o que nós vemos hoje é que nós ainda não temos uma logística, um parato suficiente para dar vazão a toda demanda que tem chegado. A Lei Maria da Penha trouxe isso de bom, que foi colocar luz sobre essa violência que acontecia. Nós todos sabemos que a violência contra a mulher ocorre há muito tempo, inclusive a discriminação contra a mulher é a discriminação mais antiga do mundo, e nós percebemos, todos nós sabemos de casos, na nossa infância a gente viu, ou alguém vivenciou muito próximo, ou nós mesmas vivenciamos, porque quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não está falando somente da violência física. E a Lei Maria da Penha trouxe exatamente a baila, essa situação de mostrar, olha, o xingamento é violência, você proibir alguém de fazer alguma coisa é violência, você obrigar a sua companheira, a sua mulher, a sua esposa, a ter uma relação sexual, mesmo você sendo marido, o companheiro, é violência. Então, assim, a Lei Maria da Penha trouxe isso, mas acontece que, ainda que a gente divulgue, que as pessoas hoje tenham conhecimento, já que é a terceira lei mais conhecida do país, mas ainda há uma subnotificação muito grande, até porque as vítimas, elas têm muita dificuldade de se encontrarem na condição de vítimas. Para elas, elas se tornam vítimas quando a agressão se torna física. Uma mulher que sofre violência doméstica, ela tem oito vezes mais chances de ser vítima do feminicídio, e ela precisa ter consciência disso, ela precisa acordar para essa realidade, e trazer, sim, o fato às autoridades, tanto ao sistema de segurança pública como ao sistema de justiça, por que é quem pode dar alguma resposta na punição do crime que foi cometido? Aí, a pergunta, sim, que eu sempre me faço, Alessandra, será que isso é suficiente somente a punição? Não, não é. Tanto não é que a gente vê casos de muita residência, a gente vê casos, como eu estou acompanhando hoje, vocês devem estar acompanhando um pouco a mídia, falando de um agressor aqui da Bahia, que volta, ele sai da cadeia, ele volta a agredir, não foi a mesma vítima, mas uma outra mulher que tinha sido companheira dele. Aí você vê que é reiterado esse movimento agressivo e violento, por quê? Porque esse homem não se desconstruiu na questão de responder de uma forma agressiva com todas as demandas que ele dá, e ele usa isso dentro das relações privadas. Quando a gente fala esse mês de março que é o mês da mulher, as pessoas falam, mas a gente não tem muito o que festejar. Eu acho que temos, nós temos avanços, sim. Nós temos ainda muita coisa, um caminhar muito lento, é necessário que se mudem estruturas que são seculares, mas a gente já avançou. E nessa relação do feminicídio, por exemplo, há uma dificuldade, você falou certo, quando aparece uma mulher morta, há uma dificuldade, às vezes, de se considerar que aquela morte foi causada no contexto do feminicídio, que é a morte dentro das relações privadas, ou seja, na violência doméstica que ela pode sofrer, que é chamado feminicídio íntimo, ou também pela questão do menosprezo à condição de mulher. Quando tem uma mulher morta, e isso já é, inclusive, pauta nossa, enquanto condição permanente de violência doméstica do Ministério Público brasileiro, nós temos um enunciado que fala o seguinte, quando aparecer uma mulher, um corpo, um cadáver de uma mulher, que foi vítima de alguma morte violenta, todo o protocolo tem que ser voltado na investigação com os olhares do feminicídio, porque dificilmente essa mulher está morta por outras causas, dificilmente. A grande maioria morre, ou seja, nas mãos dos seus companheiros e ex-companheiras, cerca de 80%, ou então, em uma situação de menosprezo à condição feminina. E o trabalho com os agressores, como a doutora Sara destacou, é outro ponto importante quando a gente está falando no combate à violência doméstica, para tentar diminuir a taxa de reincidência. Em vários estados, grupos reflexivos fazem esse tipo de trabalho. Em São Paulo, um projeto bastante conhecido é o Tempo de Despertada, a promotora Gabriela Mansur, que aborda a responsabilização e, mais do que isso, a ressocialização dos agressores, para que em sociedade, em outros relacionamentos, eles não voltem a agredir as suas companheiras. E isso é muito importante, a gente precisa falar sobre essa questão, porque evidencia que os homens também fazem parte desse combate à violência doméstica. E, bom, os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam um aumento exponencial nos casos desses crimes agora na pandemia. E para tentar entender por que, eu perguntei para a doutora Sara Gama. Olha só. As mulheres que estão confinadas em casa com seus agressores estão vivenciando quatro situações que potencializam o risco de feminicídio. Ou seja, o fato dela estar isolada é um fator de risco. O fato dela estar com aquela pessoa que já antes mesmo da pandemia, do Covid, etc., ele já tinha um comportamento controlador. Esse comportamento controlador é fator de risco do feminicídio. O terceiro fator é o uso maior de álcool e de drogas. Tem acontecido, já existem estudos mostrando isso. Que com a pandemia, as pessoas mais em casa, principalmente os homens, estão consumindo mais álcool e mais drogas. E não é que é o álcool e a droga, eles se tornem ninguém violentos, não. Mas eles potencializam a violência que já existe. E o quarto fator que está acontecendo aí é o desemprego. O desemprego é um fator de tensão no núcleo familiar. E qualquer coisa que gere tensão dentro de uma relação que já é uma relação abusiva, que já é uma relação violenta, já é uma relação agressiva, ela vai ser ainda mais fomentada. O que é que a mulher deve fazer nesse momento? Bom, em todos os estados, que eu tenho conhecimento, delegacias digitais estão disponibilizadas muito, não estou dizendo em todos os estados das delegacias, mas eu falo assim, de uma forma geral, os equipamentos foram adaptados, tanto das delegacias, quanto do Ministério Público, quanto do Judiciário, Defensoria Pública, foram adaptados à realidade de você não poder estar nas ruas, de não poder, até porque os atendimentos presenciais foram suspensos, e você tem como entrar em contato através desses meios eletrônicos remotos. Então, eu oriento. Você está no Amazonas? Só para saber qual é o número que você liga para redixar uma ocorrência, como é que você faz, qual é o e-mail, qual é o número que foi disponibilizado utilizado pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público, pelas varas, o que é que você pode, se você precisa ter esse número, esse acesso fácil para você. O número 180 da Central de Atendimento à Mulher é um caminho para buscar ajuda, para registrar uma denúncia, a ligação não tem custo, é de graça, e essa central funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, em todo o território nacional. A vítima pode ligar, então você, mulher, se você está sob uma situação de violência, você pode ligar no 180, ou então qualquer outra pessoa que queira fazer um relato que saiba de uma mulher que está passando por uma situação de violência. Além disso, nesse canal, você também pode solicitar informações sobre delegacias especializadas no atendimento à mulher, delegacia da mulher, defensoria pública, casa de acolhimentos, enfim, uma série de informações importantes. E para finalizar esse vídeo, eu perguntei para a doutora Sara quais são os sinais de um relacionamento abusivo, que todas devemos ficar atentas, ligar a luz vermelha, para que coisas piores não aconteçam. Quando você se percebe, vocês mulheres, estão dentro de uma relação em que não há respeito à sua condição, que você não é respeitada, a sua palavra não é ouvida, em que você tem a sensação, como a gente diz, os antigos falam muito isso, pisarem ovos. É aquela relação em que você está o tempo inteiro tensa, eu não vou fazer isso porque fulano não gosta. Tá, fulano não gosta, vamos sentar, vamos dialogar e perguntar por que ele não gosta e se a gente pode ou não fazer isso aí. Porque pode sim, pode acontecer, não, realmente, ele está falando isso, não tem razão, eu posso mudar. Isso tudo tem que ser conversado. Quando é imposto, quando é no grito, quando é se não fizer, eu vou fazer isso, eu vou dar essa resposta, isso aí já é uma violência, já é um sinal de uma relação abusiva e as mulheres têm que estar atentas porque ela vai crescer. Quando vocês estiverem com a mulher e vocês sabem que ela vive uma relação abusiva e vocês conseguem ver que ela está passando por todos esses ciclos e ela chega para você e diz assim, não, mas isso foi só uma vez, ele fez isso porque estava nervoso, ele fez isso porque ele está desempregado, e ela começa a te falar, não, gente, olha essa marca roxa que eu estou aqui, eu bati na escada, não foi o meu parceiro, não foi o meu companheiro. Ela está, na verdade, inserida nesse ciclo e cabe a nós não julgá-la. Cabe a nós chamá-la, conversar com ela, fazer com que ela compreenda o que está acontecendo naquele momento, o que ela está vivenciando. e olha a fulana, tudo bem, mas preste atenção, observe, se acontecer de novo, me procure, abra a porta, fala para ela, faz o seguinte, se ele ficar nervoso de novo, porque perdeu, o time de futebol dele perdeu, você faz o seguinte, ele fizer isso de novo com você, lhe der um muro, lhe empurrar, me manda uma senha, porque eu vou te socorrer. cria uma estratégia para você chegar até essa mulher e ela se sentir amparada, ela saber que ela pode contar com alguém, porque ela vai demorar um pouco para compreender que ela está dentro de uma relação abusiva, e não é porque ela seja boba, porque ela seja, né, uma pessoa despreparada para a vida, não é isso, é porque ela está emocionalmente envolvida, e esse envolvimento emocional, ele faz com que a gente fique, sim, com a visão turvada, né, uma visão, a gente, ninguém entra numa relação, Alessandra, sem ser pensando que vai dar certo, tá, por mais que a gente diga até o próprio ficante, não, é uma noite só, você não vai ficar com alguém que você vai imaginar que vai lhe agredir, não vai ficar com alguém que você vai imaginar que vai lhe fazer algum tipo de satisfação, algum tipo de prazer, não é verdade, nem que seja de uma noite, mas o fato é que há um emocional, há um componente emocional que está permeando aquela relação, e esse componente impede que você veja de uma forma clara o que está acontecendo, então, é o que a gente pode fazer enquanto sociedade, enquanto nós somos amigas, né, de tantas mulheres que passam por isso, amigas e amigos, tá, isso não é um conselho só para as mulheres, não, os homens também fazem parte dessa desconstrução, colocar para a mulher o quanto é importante que ela tenha essa visão e que ela saiba que ela conta com alguém, porque elas se sentem muito sozinhas, tá, tem isso também, elas se sentem sozinhas, elas acham que vão ser julgadas, que vão dizer para elas que ela apanha porque quer, porque gosta, e infelizmente ainda tem quem pense assim, né, então a gente precisa também mudar e dar esse apoio para romper esse ciclo que acaba com o feminicídio, não se enganem, nenhuma morte causada dentro das relações íntimas ou pelo menos preso da mulher, ela começa com a morte, ela vai começar com essas pequenas coisas que vão crescendo numa espiral crescente e cada vez mais grave e mais severa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto